Os áudios obtidos com exclusividade são de uma criança desesperada. Estou passando mal, velho. Não tem como não. Está toda regressada. Estou passando mal aqui. A mãe dele havia acabado de ser sequestrada pelo padrasto, depois de mais um episódio de agressão. Ele tentou atropelá-la. As imagens do circuito de segurança também são exclusivas. Até a lixinha está quebrada. Você fica em meu olho e não se para de... O pedido de ajuda desesperado chegou à polícia. Tudo aconteceu aqui na tranquila cidade de Brasabras. E esse caso, inclusive, assustou toda a vizinhança aqui na rua, onde tudo aconteceu. Essa mulher morava com esse homem, já tinha um tempo. Os dois juntos. Tem uma filha, uma criancinha, bebezinha. Dois aninhos. E ela já tinha um menino, que hoje tem 10 anos. Esse menino que está totalmente assustado, totalmente abalado. Pense bem, com um psicológico ali destruído. Até mesmo pelos áudios que ele mandou na vizinhança aqui pedindo ajuda, ele mostra ali total desespero. Ontem, mais uma briga ali, mais um episódio de agressão. Inclusive, este homem, ele já tem episódios anteriores de agressão. Ele já agrediu outras vezes. Já foi caso de polícia. E mesmo assim, ela volta com ele. Aqueles casos de dependência emocional. A vizinhança escutou barulhos, gritos, como se a mulher estivesse apanhando, sendo agredida. E inclusive, guarde essa informação, até mesmo um estampido, parecendo um barulho de tiro. Depois disso, as imagens mostram quando o homem sai aqui com o carro, olha só. A força que ele colocou, porque a mulher estava mais para cá, para atropelá-la, olha só. Ele jogou até em cima da lixeira. E é isso que o garoto descreve nos áudios que nossa reportagem, nossa investigação jornalística, obteve com exclusividade, o pedido de socorro da criança. Ele fala, aqui ó, está tudo destruído, até a lixeira. E ele desesperado, como é que vai estar a minha mãe? Olha lá, até o portão. O portão está destruído. Ele sai daqui, populares, ainda tentam conter o agressor, mas ele pega a mulher e a menininha de dois anos e some. O menino fica desesperado. Nos áudios, ele ainda diz, olha, ele vai matar a minha mãe. E ele fala, ele sempre faz isso. Eu não sei como que ela não larga dele. Imagine a condição que esse menino ficou, o desespero ao saber que a mãe dele foi levada junto com a irmãzinha e que talvez, provavelmente, como acredita a polícia, ela não voltaria. Esse homem, ele seria atirador esportivo, ele teria a posse de armas, pelo menos duas, e ele saiu daqui. A polícia tomou conhecimento das mensagens desta criança. O filho mais velho da vítima presenciou, filho de 10 anos, filho somente da mulher, presenciou essa briga e entrou em contato com familiares. Esses familiares, de imediato, entraram em contato com a polícia militar e com a polícia civil, informando toda a situação e que esse indivíduo havia fugido, levado a vítima e a criança dela. E chegamos lá juntos, a casa estava arrombada, a lixeira da casa onde ele deu a ré no carro, em cima dela estava no meio da rua. Nós entramos, porque precisávamos garantir a segurança das vítimas dela e da criança, não tinha ninguém em casa. Aí, atrás de documentos para tentar identificar a placa do carro, o carro não estava no nome dele. Procuramos as armas, porque já tinha notícia das duas armas, que ele era atirador esportivo, e não achamos as armas. Concomitantemente a isso, uma equipe pegou imagens nos vizinhos. Pelas imagens do vizinho, que são aquelas que a gente já entregou para a imprensa, a gente viu realmente a ação, que ele é proposital, que ele tira o carro em cima dela. Aí, o menino relata para a gente que ele tirou ela e ela não podia ligar, eles não conseguiam falar com ela. E aí, as diligências foram a partir de agora. Nós tínhamos o modelo do veículo, era para identificar a placa do veículo. De imediato, polícia civil, polícia militar, todas baseadas em Goianira, se deslocaram para cá. Começaram a fazer o levantamento policial e pediram a ajuda de outras forças policiais, de outras equipes. Logo, tinha Graer, tinha Rotam, tinha Choque, tinha polícia militar para todo lado. E foi se fazendo ali o monitoramento. Monitoramento foi sendo feito, esse levantamento, e aí foi dando ali a localização de onde estava o suspeito. Até que na região do Garavelo B, já ali em Goiânia, colado em Aparecida, a polícia foi em cima, conseguiu dar o bote. Quando deu o bote, pega essa parte aqui da história. Ele estava na casa de uma tia. Quando chegou lá, inclusive a mulher teria dito, ó, não, ele não está aqui não. A mulher dele, que ele havia sequestrado. A tia também falou, ó, um amigo dele veio aqui, buscou ele, e eles foram embora. Claro que a polícia não acreditou nelas ali, amoitando ele, provavelmente. É um perfil de completo estado de vítima de violência psicológica, perpetrada e sofrida por esse tipo de vítima. É importante demais que familiares colaborem, que amigos colaborem, e que levem até a polícia, o que aquela vítima, que naquele momento, o estado psicológico dela, completamente afetado, ela não consegue fazê-lo. Quando a polícia fez ali o procedimento operacional padrão, deixa eu olhar aqui os guarda-roupas, Lá no maleiro estava o indivíduo. Ele foi preso em flagrante. Nós o autuamos por tentativa de feminicídio, cárcere privado e o porte legal de armas, que mesmo sendo atirador esportivo, ele não pode carregar as armas consigo. Ele estava com as duas armas no carro e jogou para dentro do cativeiro. Mais um detalhe. Lembra que eu falei que ouviram estampido de tiro e que ele seria atirador esportivo e teria armas? A polícia civil esteve aqui na casa, veio até o local, fez o levantamento e a balística apontou. Ele já teria cometido um disparo ainda dentro da casa. Provavelmente, se a polícia não pega esse homem, há algum pouco tempo depois que ele saiu, conduzindo esta mulher aqui, neste momento, ela estaria morta. Um homem que sai de casa, que tenta atropelá-la, que volta, porque se ele tivesse arrependido mesmo, ele teria parado por ali, assim que ele machucou ela com atropelamento. que obriga ela a entrar dentro do carro e que sai fortemente armado e procura um local seguro, ele quer matá-la. É isso que a gente acredita que a polícia evitou.